Se você tentou encontrar se perder Se você jogou o meu bilhete na perda Se seu amor se cansou e disse um adeus Se os teus problemas, o problema é seu Todos os meus estão bem Por isso eu não vou se sentar pra desabafar Não liguei a mim e se devia chorar Pois o homem que chora é bom demais É que ela tem problemas na vida do homem Se não argumenta, conversa, fome Aí vai aonde se perde a paz Aí, ex, a razão que eu desiste É o que eu sinto tão triste É o abadão que tá tão Aí, diz, qualquer bastante mocho Ou você vira tapacho Boa, beira, viver só Se eu quero viver, que eu sinto Eu me tento mudar O homem que doa, então, o coração vai chorar Se a sorte em pena matar, não me foi Se eu me tento mudar Se eu me tento mudar Se eu me tento mudar E a casa do meu banheiro E eu também Por isso eu compro esse samba pra desabafar Não liguei a mim e se devia chorar Pois o homem que chora é bom demais É que ela tem problemas na vida do homem Sem o argumento que convença a fome Aí vai a mão, deixa o pé da paz Aí é uma razão, se ele existe É um danço, sempre um peixe É um abandono, me adoro Aí diz, se o mal quebra, sai de baixo Ou você vira da facho Ou a playa de pressão Se eu quero é bem, meu sorriso prometendo ficar Logo me dou, entra o coração a chorar Se a sorte, eu tenho, ela cai, eu me fui irmã Se eu vi o fio da navarra, eu vou você amanhã Eu também Aí diz, a razão, se ele existe É um danço, sempre um triste Eu não vou, não vou, não vou, não vou, não vou Aí diz, se o mal quebra, sai de baixo Ou você vira pra baixo Ou a playa de pressão Aí diz, a razão, se ele existe É um danço, sempre um triste Eu não vou, não vou, não vou, não vou, não vou Aí diz, se o mal quebra, sai de baixo Ou você vira pra baixo Ou a playa de pressão Eu não vou, não vou, não vou, não vou, não vou Eu não vou, não vou, não vou, não vou Eu não vou, não vou, não vou, não vou Obrigado.